Perfeito, bom, Flávio Dino e toda essa política lá em Brasília, ela nos dá bastante pauta, né, cara? Levanta bastante pauta pra gente aqui, mas eu quero voltar à nomeação dos 16 ministros e quero falar com ela, com a doutora Marcele, sobre Simone Tebbit. A Simone Tebbit, doutora, ela queria muito a pasta de desenvolvimento e não veio pra ela a pasta de desenvolvimento, veio o tão sonhado planejamento. Mas sonhado por quem? Bom, a Simone Tebbit é uma pessoa muito qualificada pra assumir um planejamento de governo. Acho que a fiscalização de governantes pra que reine a paz social e a igualdade social, ela está sendo bem feita. Essa importância da integração dos ministérios da saúde, educação, ambiente, enfim, estão sendo bem respeitadas. E quanto à Simone Tebbit, é uma mulher qualificada, ela vai cuidar bem do governo, ela tem toda a integração, todo o respaldo, né? E quanto à questão de ir e vir, que nós comentamos há pouco, a preservação da ordem e manifestação política, ela deve ser preservada sem uso de armas, sem intervenção da liberdade de ir e vir do cidadão, sem interferir no direito das pessoas, conforme consagra a nossa Constituição Federal. Bom, eu vou colocar você, Dani, agora na questão da Simone Tebbit. Ótimo. Porque ela queria bastante. Eu vou passar a mesma pergunta que eu fiz pra Marcela e eu vou fazer pra você, porque ela sonhava com, então, o desenvolvimento e veio pra ela o inesperado planejamento. É um prêmio de consolação esse ministério pra ela? Ah, eu acho que você falou muito bem, viu, Rodolfo? É, sim, um prêmio de consolação. Quando nós analisamos aqui como ficou o cenário, nós temos o MDB, além do planejamento com a Simone Tebbit, dentro também da pasta do transportes e cidades. O que isso significa? Na verdade, como eu já falei em programas anteriores, o planejamento, ele é apenas uma pasta burocrática, tá? Não é um ministério que vai fazer entregas, não é? É uma pasta que existe a recepção das demandas dos demais ministérios. Na verdade, ela está a reboque dos demais ministros. Não é isso que acontece. Ela não é nada em lei de uma burocrata dentro deste governo. O que, pra mim, é até um sinal de alerta também com relação a isso. Mas quando nós vemos que o MDB pegou transportes e cidades, ali nós temos o quê? O MDB dizendo, Simone Tebbit, você não é o centro do MDB e nós vamos deixar você de lado e apagar, ao longo dos anos, a sua imagem. Basicamente, essa é a estratégia do PT e também me parece que do próprio MDB controlando ali a Simone Tebbit, que não vai ter holoforte e não vai ter o que entregar. Nelson, eu sei que você quer falar sobre isso, mas o que você levantou aqui agora é muito pertinente, porque você acha que ao longo do tempo ela vai perder força, talvez pra não ser uma oponente daqui 3, 4 anos, pro próprio Lula, porque a gente tá vendo aí, ó, abraços, carinhos, beijos, sorrisos, mas esse cenário pode mudar daqui 3 anos e meio, quando ela for, talvez, candidata à presidência da República. Eu não tenho dúvidas, Rodolfo, das duas uma. Ou ela vai perder força, ela vai perder a sua importância no decorrer desse mandato, ou ela vai se aliar de uma forma que ela faça uma composição pra próxima chapa, podendo concorrer, por exemplo, como vice-presidente de alguém, ou do próprio Lula ou de alguém que ele indique, provavelmente, Fernando Haddad. Então, esses são os dois caminhos possíveis. Se ela não der essa sinalização muito clara de que tem intenção de compor pra apoiar ou o Lula ou alguém indicado por ele, o próprio PT vai dar conta de minar essa importância dela, o protagonismo dela. Mas eu quero fazer um comentário a respeito desse Ministério do Planejamento que foi assumido pela Simone Tebbit. Na verdade, foi o que sobrou pra ela ali no final, nos 45 anos. Mas não é o bagaço da laranja. Não, não é o bagaço da laranja. Mas ela queria... Mas desprezaram o bagaço da laranja. Pois é, mas ela queria com um plus, turbinado. Ela queria um planejamento que fosse acima dos bancos públicos, por exemplo. Ela queria, debaixo do Ministério do Planejamento, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, que lida com financiamento estudantil, financiamento imobiliário, que tem uma importância muito maior. Programas sociais, né? Que são financiados por esses bancos. Mas não veio. Não colou, não chegou. Ela conseguiu ali, como um prêmio de consolação, debaixo do Ministério do Planejamento, o PPI, que é o Programa de Parcerias, né? Que lida aí com... Um grande número de colaboradores, de pessoas que se associam ao governo. Iniciativa privada e pública, né? Principalmente. Principalmente. Exato. Então, isso dá pra ela ali algum poder nesse Ministério do Planejamento. Então, a gente tem aí como uma incógnita. Como será a postura dela agora, nos próximos anos de governo, diante de todo esse cenário que está se formando em relação... Olha... Em relação PT-Simone Teve. Perfeito. Eu vou levantar uma questão aqui pra vocês três na mesa e respondo a quem puder, tá bom? Porque, assim, nesse período onde ela vai se instalar... Ela vai se instalar agora, né? Em início do Planejamento. Mas eu acho que nesse período em que ela estiver nesse poder, estiver no controle dessa pasta, qual é o MDB? Como que fica? Ele vai se fortificar? Existe uma grande porcentagem de romper com ela no futuro? Como você acha que vai lidar esse caso da Simone Terbit e principalmente do MDB? Como que eles ficam? Nels? Posso? Permita, Dani, Marcelo. Imagina, por favor. O MDB, a gente viu que está pegando aí pelo menos três ministérios importantes, né? E a gente vê que são vários MDBs dentro do MDB, né? A gente tem historicamente isso. A gente tem o MDB do Jader Barbalho, que indicou o Jader Filho para ser ministro das cidades, que é um importante ministério. A gente pode falar mais sobre esse ministério já já. A gente tem o Renan Filho, que é filho do Renan Calheiros, assumindo o Ministério dos Transportes, que são MDBs aí históricos, né? De coronéis, de caciques lá do norte e nordeste do nosso país. E a gente tem o MDB da Simone Terbit, que é aquele MDB que era mais próximo da direita, que era o MDB da terceira via, que tinha um discurso muito mais alinhado a uma economia liberal, muito mais alinhado a alguém que queria um governo de direita, mas não do Bolsonaro. Então a gente vê agora como é interessante que esse MDB já migrou totalmente para a base aliada agora, e não só uma base aliada, mas um partido de protagonismo nesses ministérios, no governo petista, no governo Lula. É um desses partidos aí muito fisiológicos, aqueles partidos que se adequam e sempre estão participando do governo. Quer completar, Daniela? Olha, Rodolfo, se o cenário que o Nelson colocou anteriormente se concretizar, de de repente a Simone Terbit vir no futuro a ser uma vice, ou do Lula, ou do próprio Haddad, nada mais é do que a Terbit finalmente mostrando quem ela é de verdade. Porque ela entrou nessa eleição se dizendo uma liberal, olhando para o social também, mas ali logo no primeiro turno foi, serviu de escada para a campanha do próprio Lula, e depois no segundo turno ela vem como a apoiadora oficial da campanha do Lula. Enfim, ela não me mostra efetivamente ser, defender princípios liberais, princípios de transparência, princípios relacionados também à questão social, mas com esse foco de ir além das intervenções estatais, mas de reformas estruturais que são necessárias para que a população, sim, possa se libertar e possa ela mesma conseguir se desenvolver, e não apenas com a intervenção do Estado em cima do povo. Mas não, a Simone Terbit está consolidando essa visão petista, especialmente da esquerda como um todo, de intervenção estatal, e para o meu ver, ela sim vai perder força ao longo do tempo, ou vai se aliar de vez ao PT. Tá, e você em casa deve estar se perguntando por que a gente fala tanto de Simone Terbit aqui, por que a gente está rodando esses primeiros 10 minutos falando de Simone Terbit aqui. Talvez porque ela no futuro pode ser uma das maiores opositoras do governo Lula. Ou não. Se ela concorrer, talvez, pelo MDB num futuro, a gente pode ter, sim, de fato, uma das maiores opositoras do governo do PT. Com certeza, com certeza. Mas me chama a atenção, Rodolfo, eu queria falar, já que estamos falando... Eu falei isso, a Adelie fez assim, ó. Ela pode perder forças no MDB, mas terá outros partidos de portas abertas para ela, uma vez que ela tem uma enorme força. Foi assim com o governo, com o Jair Bolsonaro, o nosso atual presidente, que era de um partido e depois se filiou. Ficou um bom tempo sem partido nenhum e depois se filiou a UPL. Deixa eu só fazer um breve comentário sobre isso que você falou, Rodolfo. Olha, eu não duvido mais de nada na política brasileira, viu? Eu me assustei quando você falou da questão da Simone Terbit poder virar uma opositora. Mas todo o cenário é possível de ser concretizado aqui no nosso país, só que credibilidade, uma vez perdida, é muito difícil de conseguir. Tudo bem. Nós estamos... Desculpa, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quem é o nosso vice-presidente? Quem é o nosso vice-presidente? Podemos morrer os opositores. Pois é. É, mas isso é verdade. Então, a política pode tudo. A Simone Terbit hoje está dando beijos e abraços. Olha lá. Mas amanhã a gente vai ver um outro cenário, porque ela foi picada pelo bichinho do poder. E quando o bichinho do poder pica, esquece, não tem como. E essa imagem que a gente está vendo na tela também, a Marina Silva e o Lula, ali a Marina Silva e o PT, eram opositores em 2014. Exatamente. E fizeram uma campanha um contra o outro muito grande. Agora, novamente, ministra, né? E já que nós estamos falando de Marina Silva, ela assumiu, de fato, a pasta que tinha mais a sua cara, né, cara? Que era meio ambiente. Eu acho que de todos os ministros que estão aí, ela é a mais feliz, porque, de fato, conseguiu aquilo que queria, né, Os Kobayashi? É, mas nos 45 do segundo tempo, também, né? Alguém que deveria ter sido... Raja coração, amigo. Raja coração. Pois é. E foi se criando um clima terrível, né? E ela ficou ali para o último minuto, porque ela ficou no stand-by. Ela ficou no cantinho ali, à disposição, mas deixando o Ministério do Meio Ambiente para essas negociações todas que o PT veio fazendo nas últimas semanas para formar a sua base de governo. E sobrou ali para ela o meio ambiente, inclusive porque a Simone Tebbit não quis. Rejeitou o Ministério do Meio Ambiente. Fez questão de estar em um ministério diferente. Ah, mas...